Peraí, 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 não pula a intro não, rapidinho, mano, só quero deixar um recado que no primeiro link aqui da descrição vai estar tendo o link do meu som, tá ligado? Se vocês puderem lá, dá uma fortalecida, uma via, uma inscrição, um joinha, vai ser de uma grande ajuda, fortalece aí o rap das minas, e é isso, falou! Peraí, peraí, peraí Peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí-peraí Peque uma porta levanta, caminha, GUITion E hoje em dia, só que eu sei o que você não viu É que a batalha com essa liga, o meu nome não vai mais cada dia eu te abri É sempre que a gente não vai me repetir na rima, você tudo é decente Você tá ligado com o meu mano, que eu chego na rua, que eu te mato, você tá aí no meu nome O que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer Se eu vou dar quadrado, se eu vou dar verdade, o que eu vou fazer Se eu vou fazer tudo bom, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer Esse aqui é o bom quadrado, o que eu vou fazer Se inscreva no canal, ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis Não esqueça de deixar o like, hein rapaziada Tomando as ele estavam me repetir na sinfulamente death Quando todas as ele já falam ir embora Eu não sei o né cheiro, eu não sei o né cheiro, eu não sei o que micheleco pra mim é esse que o que o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 As melhores batalhas aqui no canal no nosso LHD, rapaziada! Tamo junto! Deixa o like, hein! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí